Já a postos em Brasília, lá na capital federal, porque o presidente Lula vai se reunir hoje com o ministro de negócios estrangeiros da China. Ontem, o chanceler chinês já tinha se encontrado com o ministro de relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e a Yasmin Costa está aqui a postos para contar para a gente quais são os temas mais relevantes, os destaques deste encontro de logo mais. Yasmin, bom dia e bom trabalho aí em Brasília. Bom dia para você também, Rafael, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesta sexta-feira. Ontem, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores Brasileiro, teve esse encontro com o encarregado de negócios da China aqui na capital do país. Nesse encontro, eles discutiram basicamente a relação bilateral entre os dois países, assinaram alguns acordos, falaram da presidência do Brasil no G20, falaram também da questão envolvendo a reforma global, a reforma da governança global e a ampliação de investimentos chineses aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, é uma pauta importante essa questão envolvendo a relação comercial entre Brasil e China, já que a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, pelo menos desde meados ali de 2009. E o governo brasileiro tem tentado aí intensificar, inclusive o presidente Lula já esteve na China conversando lá na China e agora o encarregado de negócios está aqui no Brasil para essas conversas e essa aproximação bilateral. Ontem foi a vez desse encontro do encarregado de negócios, do chanceler chinês com o chanceler brasileiro, só que hoje o chanceler chinês vai para o Nordeste e vai encontrar com o presidente Lula, que está nessa agenda no Nordeste. Então hoje, às quatro e meia da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem essa reunião com o representante do governo chinês. E justamente o ponto principal, sem dúvida, o que a gente ouve aqui é estreitar os laços entre os dois países e isso faz parte, inclusive, dessa agenda internacional, dando continuidade a essa agenda internacional que foi muito intensa no ano passado promovida pelo presidente Lula e agora vem esse encarregado de negócios aqui no Brasil continuar essas negociações para tentar estreitar ainda mais laços entre o governo brasileiro e o governo chinês. Rafael. Uma coisa, o presidente Lula, ano passado, viajou muito até o momento em que fez a cirurgia no quadril, né? Viajou muito pelo mundo e a promessa é que depois desse processo de recuperação da cirurgia no quadril, ele se dedicaria mais a viagens aqui no Brasil. Não visitou ainda Minas Gerais, desde que tomou posse no dia 1º de janeiro do ano passado, né? Está fazendo uma mini-turnê agora por estados do Nordeste, passou pela Bahia, passou por Pernambuco, a gente mostrou ao longo desta edição aqui do Jornal da Manhã, a visita dele à refinaria Abreu e Lima, vai ao Ceará também, ou seja, já está intensificando o giro interno, também de olho na eleição de outubro, o que não quer dizer que ele não vai continuar viajando pelo mundo. Ele vai passar pelo Egito, pela Etiópia, já tem data para essa saída do país? Tem sim, Rafael. O presidente falou sobre isso, é como você disse, a ideia do Palácio do Planalto é justamente intensificar as viagens aqui internamente, mas o presidente vai fazer algumas viagens internacionais. Ele falou, inclusive, que essa viagem internacional que ele vai à Etiópia e depois ao Egito é uma viagem que, nas palavras do presidente Lula, é uma viagem de reparação histórica, é uma tentativa de fazer uma reparação histórica do povo brasileiro com o povo africano. Inclusive, Rafael, para a gente entender como será essa viagem em datas, a gente separou um trecho da fala do próprio presidente Lula. Vamos ouvir. Eu vou ter que fazer uma viagem dia 13 à noite, que eu vou para o Egito e do Egito eu vou para a Etiópia participar do Congresso da União Africana, porque o Brasil precisa de uma vez por todas começar a retribuir a dívida histórica que nós temos com o povo africano. Como o Brasil é um país pobre que não pode pagar sua dívida em dinheiro, a gente paga em transferência de conhecimento, em transferência de políticas públicas bem-sucedidas, em transferência de tecnologia. Pois é, Rafael, então no próximo dia 13 o presidente embarca nessa viagem internacional, mas vale reforçar, a gente já trouxe aqui e vale reforçar, a ideia do Palácio do Planalto é intensificar a agenda interna. O ano passado foi uma agenda mais externa de viagens internacionais, mas para esse ano a ideia é que essa agenda seja visitando alguns e todos os estados, o presidente Lula fala em visitar todos os estados até julho deste ano, justamente por conta da gente estar falando de um ano de eleições municipais para não esbarrar na questão envolvendo a justiça eleitoral, não achar que os eventos do Palácio do Planalto têm alguma relação com a agenda eleitoral, mas a gente sabe que também é uma forma ali do presidente Lula a dar ali apoio aos candidatos que ele vai trazer aí nas eleições municipais, porque o Partido dos Trabalhadores quer investir nessa agenda com os municípios, intensificar e conseguir um número grande de prefeituras para ter uma base forte para 2026. Valeu, Yasmin. Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília.